E voltamos com mais gameplay de Total War 3 Kingdoms. Galera, é o seguinte, é... Eu vou tirar a Lady Zuron do exército dela. Eu vou reconvocar a comitiva desse cara aqui, que é o meu irmão. Vou reconvocar. E vou reconvocar a comitiva da Lady Zuron, que tá bem aqui do lado. Tomara que eu não seja atacado enquanto eu faço isso, porque o exército vai ficar um pouco enfraquecido. Eu vou fazer isso agora, porque... Vai ficar melhor. Eu vou manter esse cara aqui. Deixa eu ver esse exército aqui. É fraco. Os dois são muito fracos. Nenhum deles consegue me peitar. Vai levar um turno pros dois trocarem aqui. E o que eu vou fazer? Vou colocar a Lady Zuron e o Mengo no mesmo exército. Os dois são imbatíveis juntos, tá, galera? O casal junto é... É simplesmente... É power couple. Os caras são imbatíveis. Vamos diminuir a alíquota pra gente não ficar com a ordem pública ruim. E vamos passar o turno, galera. Já começa passando o turno aqui nesse vídeo aqui. Ae! Incêndios florestais. Que isso, mano? Construção danificada. Maluco! O cara sabotando o nosso território, cara. 400... Não, depois eu conserto isso, na moral. Ou eu não conserto, né? Tem esse ponto também. Caguei. Vamos lá. Lady Zuron. Não pode? Eu não tenho os recursos pra recrutar a Lady Zuron. Não é possível. Não! Tá bom. Vamos esperar até o próximo turno, então. Onde a gente vai ter os recursos pra recrutar a desgraçada. Vamos aumentar a alíquota tributária, né? Jogo troll. Mas esse exército aqui não pode ficar sem gente, não. Cadê o... O X-Seli? Que é o irmão do meu personagem. Vou recrutar ele. Você vai fazer... Você vai ficar aqui, irmão. Pronto. O X-Seli recrutado. Eu não sei se eu aumento mais o dinheiro pra recrutar a Lady Zuron no próximo... No próximo turno. Deixa eu pegar machados militares. Acho que... Esse machado é bom. Esse machado é muito bom, cara. Vou usar ele. Armadura não tem melhor do que essa daqui. Eles precisam ser fortes, esses personagens. Esses três se dão bem. Dá pra ver aqui, ó. Os três se dão muito bem. Eu não sei se eu posso invadir o território do inimigo agora. Eu posso? Eu acho que eu posso. Deixa eu ver aqui. Bora tretar, galera. Vitória pírrica. Maluco. Nossas unidades são, tipo, muito inferiores às deles e a gente ainda vai ter vitória pírrica. Vambora. Ok. Tá chovendo, galera. Quando a chuva passar... Eu não tenho o que fazer aqui. Esses caras aqui estão muito fracos pra lutar. Eu vou deixar eles juntos como uma pequena unidade. E eles vão servir de, sei lá, reforço. Nem tem como, tá ligado? Vem aqui. Junta a tigrada. A tigrada vai atacar pelo mato. Deixa eu ver aqui o que eu faço aqui. Essas unidades de víboras, não sei o quê. Acho que eu vou... Tá. Dá pra fazer... Dá pra fazer aquele exército maneiro aqui. Pera aí. Vem cá pra trás. Vou botar as víboras na frente. E vou colocar eles com aquela formação defensiva e tudo mais. Vou colocar esses aqui no flanco. Meio que junto, né? Eu vou mover todo mundo junto. Não vou mover eles separados, não. Os do veneno vão ficar atrás pra proteger aqui e pra dar suporte em quem vier atacar. Vai vir todo mundo aqui junto. GG, mano. É nós. Vem pra cá. Eu vou pra cima, tá? Cala a boca, maluco. Vou deixar esses aqui no mato, escondidos. Olha isso, mano. Ó a tigrada no mato. Eita caralho. Mouse bugado. Essa chuva é meio chata, né? Dropa o nosso FPS um pouquinho. Mas tá tudo bem. Move todo mundo pra cá. Nas florestas tropicais da China. Calor de 38, 40 graus. Ué, ficaram aqui atrás? Ué. Ah, eles não podem andar, cara. Ê, viagem minha, hein. Ê, ê. Agora eles estão andando? Não, estão parados. Que merda, cara. Cadê? Vem pra cá, pra frente. Nossa, meu mouse tá horrível, galera. Tá vendo? Vocês não se inscrevem no canal, não dão like na porra do vídeo, não comenta, não engajam. Olha como é que fica a porra do mouse, todo fudido. Tá chegando os reforços. Cara, a gente vai lutar contra eles com ou sem reforços. Não tô nem aí. Olha isso aqui. Eles têm arqueiros bem merdinhas. Eles têm lanceiro. Eles fizeram as estacas aqui. Eu vou meter os tigres tudo aqui em cima, cara. Não vai sobrar muita coisa deles, não. A tigrada vai comer eles. Aí eu vou atacar com o meu general aqui. Não quer duelar. Putz, o cara não quer duelar, mano. Não querer duelar é sacanagem. Porque o duelo é uma maneira de acelerar o processo, né? De vitória. Vamos avançar, galera. Vamos avançar, galera. Galera. Vamos avançar devagar pra não gastar energiazinha. Olha a tigrada, mano. Um exército de tigres, cara. Fúria da selva. Que isso, cara? Eles têm fúria, que é uma passiva. Velocidade moral. Libertar animais. A gente pode libertar eles pra lutar do lado dos inimigos... Pra lutar contra os inimigos quando chegar a hora certa. Vambora. Vou dar uma corrida pra chegar perto. Vem aqui pra trás. Nosso general precisa de ajuda. Nosso general tá bem, querida. Nosso general tá ok. Vamos vir pra esse lado aqui. Vamos começar a atacar... Atacar logo com os tigres. Vambora. Já ataca. Na real, eu vou atacar esses caras aqui, mano. Já mete flecha de fogo. Vai, tigrada! Nossa, mano. Olha isso. A chuva deixa o som zoado, mano. Não gosto, não. Deixa eu modificar aqui a parada. Vim pra cá, pra frente dos caras. Cadê meus generais? Sai, cavalaria. Deixa o tigre comendo os caras aqui na porrada aqui. Vamos atacar todo mundo aqui. Eu queria do Elacic maluco aqui, mano. Ele não quer desgraçado. Vamos atacar desse lado aqui que vai ficar exposto com os nossos personagens aqui atacando. Beleza, tá dando certo. Tigre, fogo, tá dando tudo certo. Vamos vir pra cá. Essa vai ser uma luta de... Onde eu vou me livrar dos arqueiros dos caras, mano. Ataca aqui. Nossos espadachinhos apanharam aqui, hein. Caramba, mano. Olha isso. Vem aqui com os generais. Ataca todo mundo aqui. Eu tô acabando com os arqueiros dele, que era a maior força do exército, né. Ataca todo mundo aqui. Ataca todo mundo aqui. Atrapela! Ataca! Beleza, tá morto. Vamos acabar com esses aqui agora. Por isso que o jogo falou que era uma... Vitória... ...prirrica, né. Porque os caras são muito fracos. Veneno nesse maluco aqui Ataco os cavalos O que esse cara tá fazendo aqui no meio dos meus carinhos Aqui, maluco Você vai apanhar Nossa Tá fugindo aqui Vitória GG Cara, eu vou tentar derrubar ele Será que eu consigo? Será que eu consigo derrubar esse maluco? Hum, nossos personagens não chegam nele Ou chegam Acho que não tem como pegar ele não, cara Ele vai pro meio do mato Vai demorar mais a correr Essa daqui tá a pé, não tá? Já era Vamos só passar Ok A gente não atacou o Settlement Gente, a gente atacou o inimigo, né? Ih, dá pra empregar esses personagens aqui, é? Do Império Han, é? Acho que eu não quero não Vamos libertar A gente precisa libertar pra conseguir renda Pra botar a Lady Zuron no exército junto com o Meng Hu, né? Os Gloriosos Mortos Viva os Gloriosos Mortos Eu vou tomar esse território pra mim Derrota corajosa? Não, 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 não Não tá de palhaçada, né? Tipo, peraí Romper cerco Tá Droga Tá, vamos fazer o seguinte Vamos ficar aqui no território deles E depois vamos vir pra cá recuperar um pouco Esse ataque foi só uma Uma escaramuça A gente ganhou um dinheirinho aqui e tudo mais Doge, meu caro Eu tinha te mandado pra cá pra gente exterminar o Mulu, né? O Mulu, ele meio que vai ter que ser destruído Eu sinto muito o Mulu Eu não queria Deixa eu ver como é que tá a diplomacia com você Você já nos odeia, Mulu? Se você já nos odeia, acho que tá na hora de destruir você, né? Ameaça estratégica, tratados quebrados É, nos odeia Você quer virar vassalo? Não, não quer Nunca Aliança? Nunca Ele nos odeia, cara Ele nos odeia, Mulu Bom, Mulu Vou ter que declarar guerra contigo, cara Sinto muito Cadê você aqui? Guerra, Mulu Desculpa aí, cara Pera aí Hum... Você vai cometer um ato traiçoeiro Íntegro Esse é o seu índice de respeito previsto A efetuação diplomática Eu vou de zero pra... Eu vou de... Daqui Hum... Vamos esperar três turnos então, galera É isso Vamos esperar três turnos Porque se a gente romper o acordo Que foda, né? Tá bom, não tem problema não A gente espera No próximo turno A gente coloca a Lady Zuron No exército do... 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 Do Menhu aqui Eu vou conservar um dinheirinho Não tem como fazer tratado com ninguém Porque todo mundo me odeia Só se fosse com Mulu Mas eu vou destruir o Mulu Vambora Beleza Hum... Tenha uma renda de comércio boa Tá, eu não vou conseguir isso aqui agora, não Eu ganhei umas armas aqui Umas paradas Será que eu consigo recrutar a Lady Zuron? Consigo GG, galera Lady Zuron e Menhu No mesmo exército É... É... São os vingadores, tá ligado? Haha Agora eu vou... Agora eu sou imparável No caso Marido e mulher no mesmo exército Não tem o que fazer agora Deixa eu ver aqui como é que tá aqui Esse cara é herdeiro da facção, né? Mas não tem como... Não tem como colocar nada Vou colocar essa Gianza aqui nele Que são as armas boas Coloca Perspicácia numa Máximo Pronto Mais munição pra comitiva dele Mais machadeiro Hum... Já tá na hora de dar upgrade nas coisas Deixa eu ver aqui Aqui eu construo alguma coisa Hum... Aqui não tem como fazer nada Tô sem dinheiro Aqui em cima Eu teria que consertar o que foi danificado Tô sem dinheiro também Ui... Droga Essa chuva que tem no jogo Poderia melhorar A situação das construções, né? É sacanagem Tá, eu acho que eu já tô bem Pra lutar com essa mulher aqui Ela saiu de dentro da... Do Settlement Eu vou acabar com ela Vitória P... Maluco! Dá pra lutar contra os inimigos Fora do Settlement também, né? Aê! Tamo aqui, galera Hum... Os reforços vão chegar ali do lado Eu... Eu posso fazer a Blitzkrieg chinesa aqui Eu posso fazer a Blitzkrieg chinesa aqui Não posso? Atacar eles rápido E de maneira eficiente Pra conseguir... Matar o máximo possível Antes dos reforços chegarem Eu vou fazer isso Vambora Cadê o inimigo? Cadê? Mano, cadê? Cadê eles? Tá trolando... Tá me trolando Cadê os inimigos? Ah, puta merda Cadê eles, cara? Eu... Mano, não é possível, cara Só tem floresta aqui, cara Ah, eles tão pra cá, droga Eles tão aqui, mano Aqui tá vindo os reforços Mas os inimigos tão pra lá Ah, vou lutar com os reforços primeiro Não é melhor? Ou é melhor lutar com os caras primeiro? Aqui já tem inimigo Já vou atacar todo mundo aqui Já solto os tigres em cima dos caras aqui Já mete porrada aqui nos caras aqui Não tem nem o que fazer aqui Aqui já foi Cadê o resto dos inimigos? Opa Tá lá na frente Olha lá Vamos fazer uma grande linha aqui Que merda, cara Essa mulher... Essa mulher chata aqui, cara Mata ela Eu ainda não liberei os tigres em cima dos inimigos Liberar em cima do cavalo Bom, soltei a tigrada em cima dos cavalos aqui, galera Nossa senhora Vai, tigrada Come os cavalos na porrada A mulher fugiu Fugiu, desgraçada Tá tomando flecha de fogo, ela Beleza, fizemos os cavalos e os inimigos fugirem Não sobrou nada aqui Agora eu vou esperar os inimigos virem pra cima Cadê? Vem você, vem você Vem você, vem você Faz uma barreira aqui Vem você, vem você Faz outra barreira aqui Acabei com os reforços bem rapidinho aqui, né Vem você pra cá Vem você aqui Vem você aqui, vem você aqui Os tigres voltam Eu pensei que os tigres... Pera, os tigres fugiram ou eles voltaram? Como é que eu faço pra chamar o tigre de volta, mano? Acho que eles só voltam Não, eles vão embora A habilidade de... De fazer o tigre atacar Ela tá ali ainda Mas o tigre meio que... O tigre meio que ficou... Vagando pelo mapa agora Tá, vamos lá Mantenho os caras aqui Pra meter tiro de flecha de fogo Eu vou apanhar Parede de... Escudos aqui Fiquem firmes aí, recrutas Esses caras tão muito fraquinhos, mano Ó, escudinho Olha Muito massa, cara Essa shield wall que eles fazem é muito legal Aquele cara vindo pra cima é o famoso A gente conhece Vou desativar o Skirmish Mode Veneno vai enfraquecer muito Opa, ele quer duelar? Vamos duelar Minha vida tá baixa, mas eu duelo contigo Ah, me derrubou do cavalo Filho da mãe Se eu perder o morro Hum... Eu acho que eu ganho dele Ele é fraco Eu não vou tirar minha própria vida Pra causar dano colateral nele, na moral As florestas já tão pegando fogo aqui Rapaz, eu acho que ele perde, hein Sendo muito sincero Eu posso ter a vida baixa Mas eu acho que eu ganho dele nesse duelo aqui Putz, acho que ele vai me matar Será que eu consigo? Vamos ver se eu mato ele Matei! Eu perdi 10% da minha vida Mas eu matei o cara Corre pra cá, mochice ali Corre pra cá Corre pra cá Corre pra cá Corre pra cá Eu dei um girão ali Perdi a vida Mas matei o cara Eu vou largar meus soldados aqui, mano Eu não posso simplesmente sair atacando Ó os tigres Os tigres já tão atacando já A tigrada já tá comendo os caras aqui Eu vou ficar aqui parado, mano Se eu for pra cima Deixa eles lá na floresta pegando fogo Melhor coisa que a gente faz aqui Vem aqui acabar com a cavalaria Vem aqui, mulher Vem aqui, machadeiro Ajudar Eu acho que eu já posso ir pra cima dos caras Volto aqui pra não tomar porrada de lanceiro Acaba com esses inimigos aqui Cuidado pra não cair do cavalo Cara, essa floresta pegando fogo É um problema pra gente Mas a gente tá conseguindo A gente tá tancando os caras aqui Vou matar os arqueiros deles Pra não ter problema Vocês aqui ajudem aqui Faz a defesa aqui meus Veneninhos Diminuir o moral deles Eu acho que Beleza Esses arqueiros já vazaram aqui Vamos acabar com esses aqui agora Depois a gente ataca As inimigas que tão ali Ih, vai morrer essa mulher aqui Conseguimos Conseguimos Tancar esses caras Ai, tá correndo, né Covarde Sua cruzeira Tá correndo, né Ah, vitória Botamos pra correr Um bando de índio De tanga E tigre E flecha de fogo Botou todo mundo pra correr Aê Esse porretão de fogo aqui Que nunca apaga com a chuva, hein Eu acho engraçado isso Ahn Liberta Liberta Eu preciso de dinheiro, né Hum Eu vou matar ela Clássico da devoção final Eu vou executar Que eu quero esse item Morreu todo mundo, cara Porque eu preciso tomar Esse lugar aqui pra mim Morreu todo mundo Vitória pírrica Esse lugar vai ser meu Vamos fazer um buraco Na parede Esperar dois turnos E depois só Sei lá Tomar o lugar pra gente Consegui uns auxiliares aqui Virei rival Da mulher ali Ahn Eu não tinha passado O turno ainda, né Eu ia entrar em guerra Com o Mulu A Lady Zoron Tá aqui com a gente Ahn Qual era o território Que a gente tinha que tomar aqui Que eu não me lembro Era aqui Era Hanxang Que era esse lugar aqui Vamos construir Alguma coisa aqui Vai ficar faltando grana Na real não Pera aí Pronto Constrói agora Aqui já no próximo turno Bota pra fazer o outro Vamos vir pra cá Aqui é o O negócio de ferramentas Que eu precisava ter Pra completar Um objetivo da história, né Ter um negócio De fabricar ferramentas Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou Acabar recrutando tigres Com esses personagens aqui Com a Lady Zoron E com o Menghu Pra eu ter um exército De feras Vai ser muito maneiro Ter um exército De feras, cara Ahn Um paiol aqui Não dá pra fazer Vamos pras pesquisas Reprodução Peixe Crescimento Infantaria Acho que eu vou pegar Pesquisa militar aqui, cara Mais um elefante Disponível Rapaz Rapaz Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Recrutamento De mais um elefante Que quando a gente Derrotar o Mulu A gente vai ganhar Os elefantes dele Que são os elefantes Mais fortes Se eu não me engano Aí a gente vai ter Elefante bom Vamos só passar o turno Olha Gong Du Cara, é um saqueador, né Vamos aceitar Ele tá pagando a gente Vamos aceitar Fazer acordo com ele Porque Sacu, né Beleza Renda de comércio Conseguimos aquela renda Que a gente tinha que fazer Da missão, né A gente já tá se recuperando Eu vou invadir esse lugar aqui Vai ser meu Não tem nem o que fazer, mano Vitória incontestável Não tem nem por que lutar É meu Acabou É meu, 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 meu Ocupa Ou espoliar e ocupar Vamos só ocupar, vai Pronto Vínculo de batalha Lady Zhurong e Menho Se aprofundam mais Beleza Agora a gente unificou Aqui o lugar Vamos pegar comida aqui E trabalho aqui Forja de Ferramentas E tudo mais Aqui a gente tá safe Não precisa mais avançar Esse território aqui Eu poderia até fazer paz Com o Império Han Na moral Deixa eu ver aqui Domingue, não Ah é, tem gente que me odeia Que eu nem sei Tá ligado Tipo aquela mulher lá Ah não, ela tá aqui Pera, ela tá aqui ou não tá? Nossa, que estranho, galera O personagem eu não sei Se ele tá aqui Ou se ele não tá Vamos consertar o que tá quebrado Que tá desse lado aqui Qual é a província Que tá tudo quebrado Acho que é essa daqui Não É essa daqui Certa Tudo que foi destruído No incêndio Renda de todas as fontes Aumenta Na real não Dá upgrade aqui Na Armadureiro famoso Vai vir mais Coisas boas Pra gente aqui Como eu já tô com os personagens Que eu quero No exército Eu vou diminuir A alíquota pra ganhar Ordem pública Aqui Eu não vou poder atacar Nesse turno Eu vou ter que esperar O negócio funcionar Erga a seguinte construção Depósito de ferramentas A gente conseguiu Quer dizer A gente conseguiu, né? A gente não ergueu elas Mas a gente conseguiu Deixa eu ver Se eu posso construir Alguma coisa aqui Desenvolvimento de terra Isso é ruim, mano Não vou querer isso, não Vou querer fazer Uma província comercial Ali Vamos avançar aqui Guerra Mulu Desgraçado Tá bom Ah lá Ganhei uma armadura nova O O cara da O cara que eu É O O negócio que eu dei upgrade Me deu uma armadura nova Deixa eu ver aqui Armadura tribal Refinada Olha só, cara Então é assim que o povo tribal Consegue armadura, né? Eu tava vendo Eu tava vendo Os meus exércitos E tipo Eles não tem armadura, cara Agora tem Olha Maluco Olha o cocá dele Que bonito Agora o cara tem armadura GG Não tinha armadura antes Não tinha armadura antes Tribal Agora tem Maluco Já passou os dois turnos aqui Pra eu poder cavar um túnel Num lugar E invadir Já passou Eu vou atacar esse lugar aqui, galera Vou tentar Vou terminar de conquistar Essa província aqui Aê Tamo aqui Eu já vou atacar com o meu exército aqui Com o meu exército de covardes aqui Que a gente ataca sem aviso, galera Tigrada Cavalo Tocha Cara, essa arma ficou com o efeito de fogo zoado Não ficou? Na moral Tá estranho, não tá? Essa tochona na mão dele Não tá ruim, tá ligado? Mas tá Tá esquisito O efeito de tocha Tá esquisito Eu vou colocar a moça pra ir junto com o cara Enquanto eu faço esse Exército aqui Aguentar um pouco Vamos fazer um ataque feroz, Maluco Tem que ser um ataque bem fodido Desde o começo Não pode demorar muito, não Demorou, perdeu aqui Vamos ver O foda é que eu vou cair, não vou Volta aqui Vou atacar os arqueiros deles Pra não cair, pra não me fuder A tigrada, Maluco A tigrada, galera A tigrada tá muito louca, cara Ataca aqui A tigrada é muito louca, cara Os tigres são muito foda Pronto, ataca esses inimigos aqui Que são fracos E vão fugir daqui a pouco Vem pra cá de novo Fugiu Essa mulher Essa mulher Eu nunca vou tankar essa mulher falando, tá? Tipo Na minha cabeça nunca vai entrar que ela tá falando sério Sotaquezinho chinês Ah, mano Eu sou muito babaca Desculpa, galera Mas o sotaquezinho dela Pra mim Eu não tanco, não Tá, vamos vir pra cá Agora Vindo pra cá Pro portão Principal A gente quebra tudo ali Vamos acabar com esses inimigos aqui, Maluco Pronto Caiu o general Já mata a outra Atropela os arqueiros aqui Eu vou atrás de você, Mina Você vai morrer, Mina Olha a vida dela, cara Ela perdeu muita vida Vai, vai, vai Pega ela Pega, 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 pega Vai tomar Pum Eu coiso no meu cavalo Filha da puta Vai morrer ela Nossa, o Silvio Morreu, beleza Quando a gente mata um general inimigo A gente sempre ganha uma vantagem absurda, né? Esse cara que tá tomando tiro, da onde, mano? Ou não tá tomando? Impressão minha Impressão minha Putz, tacamos fogo na cidade aqui, ó Com a tocha Acho que é só subir aqui Eu não vou nem precisar Usar o meu exército inteiro pra lutar aqui Eles tão quebrando aqui Mas acho que só esses dois generais aqui A gente invade a cidade e domina Sai, civis Sai, pessoa Sai Não quero matar ninguém, não Ih, maluco Tacamos fogo no negócio aqui As pessoas tudo correndo, cara Tadinhas São os franceses morrendo com o monóxido de carbono Vambora Vamos atropelar todo mundo Esse charge tem que ser feito com cuidado Se o charge for feito errado aqui Vamos fazer o charge correto agora Pelas costas Boa, tomou Pronto Os dois generais tomaram a cidade sozinhos Charge esses guarda lanceiro aqui Derrubou o nó doido do cavalo Puta merda Não tem problema não A gente dá Dá porrada aqui Toma a cidade Aqui não quebrou ainda não, cara Isso que me deixa puto com barricada Não quebra Eu vou tomar o centro da cidade pra mim Vai ser minha Acabou É nossa cidade The city is ours É nossa cidade GG Ae, tamo aqui Eu vou ocupar sem muitos esforços, tá? E vou ficar aqui dentro É meu É meu Vou recuperar tudo que eu quebrei, tá? Aquilo que é meu eu cuido Vou demolir Não sei se eu vou demolir Eu vou botar reposição aqui Vou fazer uma Uma província Mais ou menos militar aqui Beleza A gente ficou muito mais forte com essa batalha aqui Os caras ganharam uns pontinhos ali de... De amizade e o cacete Ahn, Mulu, meu caro Você não devia ter declarado guerra contra mim Tchau Sua cidade vai ser minha Ahn, é uma cidade pequena? É uma cidade pequena, não é? Ih, rapaz Eu vou atacar Chuva, cara Eu não queria lutar na chuva Sempre tem chuva, né? Ó o nosso elefante, como ele é bonito Pintado Nossa O cuidado que o homem tinha na antiguidade com os animais Era tão... Tão mais legal, né? Tipo, tudo bem, a gente tá usando eles pra guerra Isso não é cuidado Blá, 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 blá Mas, velho Dá gosto tu ver um elefante bem tratado, né? Bonito, pintado Ahn Vou fazer meu exército aqui no canto aqui Atrás desses caras aqui Vou fazer uma formação pequena Fazer vocês atrás aqui desses malucos aqui que lançam os dardos É, peraí São três que lançam dardo, né? Tira o modo escaramuça deles pra eles não fugirem Esses caras vão tancar Os machadeiros do Zodíaco Vão ficar aqui no canto junto com eles Porque eles lançam machado no inimigo É voar machadada na cara do inimigo antes do inimigo chegar Vem pra cá todo mundo Cadê os arqueiros de fogo? Arqueiro de fogo num dia chuvoso, né? Ahn Antigamente em Total War Muita gente não sabe disso, tá? Mas antigamente em Total War Quando tava chovendo Não podia usar flecha de fogo Eu não sei porque eles mudaram isso Antigamente fazia mais sentido Não poder usar flecha de fogo em chuva Vamos lá, vamos pra frente Os inimigos estão vindo pra cima da gente também, mano Vamos pra cima deles Lembrando que eu vou usar os personagens aqui de maneira defensiva, né? Não todos eles, mas tipo Os machadeiros aqui que estão aqui no canto Eu vou usar de maneira defensiva Ativa os que atiram com a zarabatana vai ser de maneira defensiva As víboras Ativa o modo de defesa Ativa a muralha de escudo Vem comigo Vamos pra cima Elevantada Cavalada Nossa senhora Já atropela aqui Olha isso, cara Veneno, machado voando na cara Eu quero muito ver esse choque aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver Não consegue, né Moisés? Vamos vir aqui com esses caras aqui Vem aqui com esses caras aqui Deixa eles se chocarem com a gente aqui Que eles estão ferrados, mano Agora a gente corre pra cá, pra cima Cadê os generais inimigos? Era só uma cidade pequena Não tinha general, né? Flecha de fogo tá comendo os caras Esses aqui nem atiraram, coitados Vamos lá, bramido Pronto Esse exército aqui tá muito forte, cara Os caras não conseguem atirar Não conseguem fazer nada GG, vitória É nós Ocupar Ocupei mais uma terra do meu povo Vai nessa daí Que você vai declarar guerra contra mim Vai ficar por isso mesmo Vai nessa daí Cara, acho que eu vou encerrar por aqui, galera No próximo vídeo a gente continua Com a nossa conquista aqui Do nosso território É nosso, né? Tipo O cara O cara atacou, mano Desculpa É nosso agora Vamos encerrar por aqui Eu vejo vocês No próximo vídeo De Total War Three Kingdoms, galera Fui! Tchau